Ouviram de Ipanema as marcas De um samba, um sussurro confortante E o som do braço fino de um violão Brilhou com seus acordes dissonantes Temperada com liberdade Foi surgindo uma cadência diferente Nessa doce tonalidade Que parece vir do coração da gente Copacabana, tão bacana, não se engana Brasil de amor eterno seja símbolo A moça que com o seu balançado Caminha pela areia sem sequer notar Ao som do mar por ela enamorado Mas se ergues o volume dessa música Verás que um velho samba em tom mais forte Não teme o jazz, o rock, o hip hop Ela é adorada Não sai de moda Bossa Nova é consagrada Dos filhos deste samba Você és mãe gentil Bossa Nova, Brasil